Foi preso na zona norte da capital paulista o suspeito de participação no assassinato da técnica de enfermagem Ana Cláudia Santos de Oliveira de 27 anos. Eu trouxe esse caso na época no dia 29 de agosto em Rio Preto. Dá só uma olhada. A informação foi confirmada pela Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto. O suspeito foi preso em uma abordagem durante uma ação da Delegacia de Homicídios em parceria com a Polícia Militar de São Paulo. O homem de 32 anos era procurado da justiça por ter fugido de um presídio. Ele cumpria a pena por roubo. No dia 29 de agosto, a técnica em enfermagem Ana Cláudia Santos de Oliveira foi morta com quatro tiros em frente à casa onde ela morava, no bairro Lealdade Amizade em Rio Preto. O suspeito de ter atirado contra a mulher é o ex-namorado dela. Imagens do circuito de segurança flagraram o momento em que ele intimida a vítima. O motivo do crime seria porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. Ele continua foragido.